Bem-vindos ao Boletim a Mais, que traz as principais notícias da manhã. E Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, alvo principal desta última fase da Operação Calvário, se entregou à Polícia Federal. Ele estava já na difusão vermelha da Interpol. Eu dei em primeira mão aqui a informação de que ele, quando saiu o mandado de prisão, ele estava na Turquia e que seus advogados passaram a negociar a sua entrega, como aconteceu hoje. Ele, obviamente, tentou e continuará tentando um habeas corpus. Ontem eu expus aqui o que estava acontecendo, tanto envolvendo o seu irmão, que contratou os filhos do presidente do STJ para conseguir um habeas corpus, também ele, que contratou um ex-ministro do STJ, o Gilson Dippe, para obter também esse habeas corpus. E aí há um dado importante para a gente ficar de olho. No plantão judiciário, quem dá a eliminar é o presidente do STJ, o Noronha, pai desses advogados que estão atendendo o irmão do Ricardo Coutinho. Então, muita atenção, muita pressão. Bom, seguimos aqui. A gente publicou ainda, além, ontem à noite, ainda mais algumas mensagens em relação àquele inquérito dos hackers, que, sinceramente, como eu falei ontem, é um inquérito bastante restrito, ele não avança em uma série de questões, não responde a uma série de perguntas, e dentre essas perguntas está qual a motivação. O inquérito mostra que a primeira versão dada pelo Walter Delgatti, o vermelho, de que começou hackeando um promotor de Araraquara, que estava com um caso contra ele, e que, a partir daí, pegou na agenda vários contatos e que avançou, então, na Lava Jaro. Só que esse inquérito, pelo menos, traz o mérito de mostrar que não tem nada a ver. A gente, inclusive, já tinha mostrado isso, a cronologia dos fatos não bate. Então, Walter Delgatti, obviamente, está mentindo sobre quando ele começou, quem foi o primeiro alvo e, efetivamente, a motivação. Afinal de contas, é um estelionatário e atuava como estelionatário com o objetivo principal de obter recursos, escusos, violando contas bancárias, clonando cartões de crédito. Mas há uma característica nesse tipo de crime, sempre valores baixos, valores... Uma quantidade de operações grande, mas valores baixos. Por que valores baixos? Justamente para não chamar a atenção das autoridades. Então, se um estelionatário trabalha sempre com a perspectiva de não chamar a atenção das autoridades, mas surpreende, efetivamente, que ele tenha entrado de peito aberto numa guerra política, envolvendo a maior operação contra a corrupção da história, contra o maior esquema de corrupção da história, montado pelo Lula. E ele, em determinado momento, inclusive, cita que desejava ver o Lula solto e, abre aspas, me beneficiando, fecha aspas. Então, esperamos que o próximo inquérito que vai atrás do mandante, ele possa esclarecer todas essas dúvidas que ficaram para trás. Mais tarde, eu entro em detalhes no momento antagonista. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai denunciar o Flávio Bolsonaro, o que já não era sem tempo. Afinal de contas, é um inquérito, uma investigação sigilosa que fica vazando, criando fatos políticos, mas, juridicamente, ela precisa avançar. É preciso que o Ministério Público realmente apresente a sua denúncia para que o juiz receba ou não, para que seja instruído ou não, um processo para que ele possa se defender formalmente nesse processo, para que se possa analisar efetivamente o que tem de provas contra ele. Óbvio que todas as revelações que foram feitas ontem, e anteontem, colocaram aí, vamos dizer, esquentaram o debate, botaram gasolina já na fogueira. O próprio presidente Jair Bolsonaro está com os nervos à flor da pele, respondeu ali de forma mal educada aos questionamentos dos repórteres em frente ao Palácio da Alvorada, inclusive citando a mãe de um, chamando o outro de homossexual e etc. Então, realmente, a gente está partindo aí, a coisa está um pouco saindo do controle, inclusive ele deu uma entrevista para a Veja, sem citar nomes, sugeriu que o Gustavo Bebiano estaria envolvido na tentativa de assassinato, no caso Adélio, o que é, obviamente, uma acusação grave, gravíssima, que precisa estar respaldada por provas. O Bebiano já reagiu numa entrevista ao Jovem Pan, inclusive dizendo que o Bolsonaro precisa ser interditado em função de transtornos psicológicos. Então, esse é o cenário do país, a gente achava que os números aí da segurança pública, da economia, pudessem trazer um Natal de paz para essa cena política, mas não, o pessoal não está querendo saber de espírito de Natal, não, a coisa só está piorando. Então, vamos acompanhar os desdobramentos disso e ficamos na cobertura em tempo real do Antagonista. Não esqueçam de assinar o aplicativo a mais. Ontem entrevistei o Sérgio Moro, em breve vocês terão acesso a essa entrevista que ficou, acho que ficou muito bacana. Espero que vocês possam desfrutar das informações, curtir essas informações, se informar para formar sua opinião. A gente se vê mais tarde, então, no Momento Antagonista. Tchau! Tchau!